888, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Apesar de livres dos senhores de terras, os ex-escravos continuaram aprisionados no sistema sociocultural opressor. Como nós vimos há pouco na matéria, 129 anos depois da Lei Áurea, a luta pela igualdade continua. E é sobre isso que nós vamos falar agora com uma das integrantes da Frente Alternativa Preta, Adriana Moreira. Adriana, seja bem-vinda ao seu jornal, tudo bem? Tudo bom. Bom, queria saber primeiramente se na sua avaliação o Brasil superou o mito da democracia racial. Não, o Brasil não superou o mito da democracia racial. A gente, no último período, a gente tem avançado no sentido de ter um posicionamento em relação ao Estado, de que existem as desigualdades raciais e que é dever desse Estado combater essas desigualdades. Mas se a gente levar em consideração que são 129 anos que a gente tem como marco do fim da abolição formal da escravatura, apenas o reconhecimento do Estado e algumas políticas que se desenvolveram no último período, elas são insuficientes para a superação das desigualdades raciais no Brasil. E na sua opinião, como que a educação pode auxiliar na consciência negra? A educação tem um papel prepoderante, na medida que ela legitima, ela explica para as pessoas o que o Brasil entende por Brasil. A gente nunca foi no Acre, muitas vezes. Quem conta para a gente que o Acre existe? A escola. Então, a escola, ela tem a função de ofertar um conhecimento que emancipe. Desse ponto de vista, a escola precisa problematizar as representações que a gente tem a respeito da população negra, recontar a história do ponto de vista dos povos que historicamente foram escravizados, como o povo negro, de modo que ela possa fortalecer e reconstruir o papel das pessoas na sociedade. Ou seja, trazer essa pauta para as escolas. Agora, o acesso da população negra, das crianças negras à escola, como é que você avalia essa questão, Adriana? Muito embora a gente tenha conseguido... Não só das crianças, desculpa interromper, mas também nas universidades, né? Sim. Na educação básica, as crianças negras, elas acessam com mais dificuldade. Por exemplo, tem mais crianças negras com dificuldade de acessar creche do que as crianças brancas. Isso é um dado. Agora, os negros, eles estão nos bancos escolares, mas não se... Ah, eles se matriculam, mas a trajetória educacional é uma trajetória super complicada, porque a escola não reconhece esses alunos. Você não tem, do ponto de vista metodológico, propostas alternativas de trazer esse aluno e discutir o conteúdo e a vida desse aluno, em sociedade, para além disso, nas universidades, a gente teve aí a aprovação das cotas raciais, que foi um momento muito importante, fez com que efetivamente o povo negro entrasse nas universidades, mas só as cotas raciais nas universidades, só o acesso à universidade é insuficiente para a gente superar as desigualdades raciais. A gente precisa de um complexo de políticas intersetoriais que enfrentem efetivamente o racismo na sociedade brasileira. Adriana, agora a gente vê aí no governo Temer várias reformas. Na sua opinião, como essas reformas afetam a população negra? Bom, acho que o primeiro dado é que a sociedade brasileira, o povo brasileiro é composto de 54% de população negra, de modo que não existe qualquer reforma do Estado brasileiro que não vá passar por essa população. Se a gente leva em consideração que os negros, eles já encontram em setores terceirizados, eles têm mais dificuldade de acesso ao emprego formal, eles têm mais dificuldade de acesso à qualificação profissional, as reformas trabalhistas, a reforma da terceirização e a própria lei da reforma da Previdência, ela tende a colocar a população negra numa situação muito mais subalterna do que ela já se encontra hoje. A gente observa aqui não só em São Paulo, mas no Brasil todo, um genocídio da juventude negra. Como que isso pode ser revertido na sua avaliação, Adriana? De que forma que a gente pode reverter esse quadro? Eu acho que a sociedade brasileira, ela precisa desconstruir os processos de desumanização das pessoas. Desse ponto de vista, a gente precisa fazer o enfrentamento dessa discussão no campo da justiça. A gente precisa discutir qual que é a função da polícia, discutir quais são os instrumentos legítimos de uso da força que o Estado pode promover contra os seus cidadãos. Eu acho que isso é de natureza fundamental, porque a gente sabe, de acordo com os dados do mapa da violência, que são dados produzidos pelo Estado, que a mortalidade, os homicídios contra os jovens negros têm aumentado. E para a gente encerrar, Adriana, na sua avaliação, quais são as ações necessárias para que a gente possa combater o racismo e o retrocesso para a população negra? É fundamental a organização das pessoas, a organização no campo político, o trabalho de recuperação histórica dos valores civilizatórios que o povo negro organizou e trouxe para o Brasil. É importante se encontrar, fazer o debate, o debate assim como o Aloysio propôs na região dele, ele é de fundamental importância e participar dos conselhos e dos espaços de controle social e levando a pauta. Tem algum endereço nas redes sociais que a pessoa pode encontrar a organização que você está representando hoje? A gente tem uma página no Facebook, que é a página da Frente Alternativa Preta. Quem quiser entrar em contato conosco, pode entrar em contato pela página. Só entrar em contato pelo Facebook. Adriana, muito obrigado por ser vindo. Obrigada a você. Obrigado. O endereço está na tela, quem quiser acompanhar mais detalhes, a gente está vendo aí no nosso GC, tem para que você possa ter mais detalhes aí da frente que a Adriana veio falar com a gente.